Sexta-feira 13, eventos sinistros que já aconteceram nessa data. Às 13h13 do dia 13 de agosto de 2010, um menino de 13 anos foi atingido por um raio enquanto assistia a um show aéreo na Inglaterra. Ele segurava um guarda-chuva na hora do acidente e conseguiu sobreviver apenas com uma queimadura no ombro. Um acidente aéreo também aconteceu no dia 13 de outubro de 1972, conhecido como Tragédia dos Andes. Um voo que transportava 45 pessoas caiu na Cordilheira dos Andes. Apenas 16 das 45 pessoas sobreviveram. E nesse mesmo dia, um voo que ia de Paris pra Moscou caiu nos arredores de Xeremotievo, vitimando todas as 174 pessoas a bordo. Por fim, um dos piores incêndios florestais do mundo. No dia 13 de janeiro de 1939, um incêndio de proporções colossais atingiu a Austrália, queimando mais de 20 mil quilômetros quadrados e vitimando 71 pessoas. Literalmente, cidades inteiras foram destruídas. Tenso demais, né?